Bom dia a todos, nesta sexta-feira a presidenta Dilma Rousseff recebe às 18h30 no Palácio da Alvorada o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República Edinho Silva. E começa hoje o 11º Feirão da Caixa da Casa Própria em quatro cidades brasileiras, aqui em Brasília, em Florianópolis, Santa Catarina, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e Uberlândia, em Minas Gerais. O feirão é considerado o maior do ramo imobiliário no Brasil. Entre abril e junho, o 11º Feirão da Caixa vai ser realizado em 14 cidades brasileiras. Nesta edição, o foco da Caixa Econômica Federal é a habitação popular do programa Minha Casa Minha Vida e também demais operações com o uso do FGTS, no limite de R$ 190 mil. Daniela Almeida, direto do Planalto.